Oi pessoal, estamos trabalhando aqui, eu digo estamos porque meu marido me ajuda, agora ele está lá embaixo dando uma ajeitadinha em umas coisas lá, mas ele está me ajudando aqui também. O que nós estamos fazendo aqui nessas paredes de tijolinho? Nós estamos passando uma resina, mas por que a resina? É muito importante a resina, esse tijolinho aqui a gente já fez o passo a passo, Karine deixa o link, fazendo o passo a passo dessas paredes, tudo eu e meu marido que fizemos, a colocação dessas plaquinhas aqui, já faz mais de um ano também. Só que como as chuvaradas já estão chegando de novo e a gente já passou um inverno com esses tijolinhos aqui colocados, a gente percebeu que está buscando umidade, tem partes que buscam umidade, né? No verão não tem problema, mas o inverno está chegando de novo e a gente sentiu necessidade de fazer essa proteção dos tijolinhos, porque eu vou mostrar para vocês o que acontece se a gente não faz. Isso aqui, ó. Aqui eu já passei, eu não sei se na gravação vai se notar, mas daqui para cima eu já passei duas de mão, daqui para baixo ainda não, porque eu tenho que tirar esses espelhos que estão aqui guardados, vai ter um destino para eles. E o que que está acontecendo, ó? Lá na parte de trás dessa parede é a parede que a gente fez sexta-feira o vídeo, rebocando e fazendo trabalho com pedra. Também a Karine deixa o link para vocês verem como é que é. Então a gente não quis passar essa resina antes de terminar a parede do lado de lá, porque de lá para cá também estava vindo umidade, né? Tem a caída do telhado, então ainda não temos calha no telhado. Então de lá para cá estava vindo umidade também. Então agora, com o reboco no lado de lá, essa umidade, esse esbranquiçado que cria, que estava criando nos tijolinhos, já não vem mais tanto. Mas assim mesmo, nós estamos lavando isso aqui tudo, tirando esse esbranquiçado e passando a resina. Por que tem que passar essa resina? Porque isso aqui com o tempo vai acabar desmanchando o nosso tijolo. Eu tenho certeza que vai acontecer isso, porque não adianta. A umidade, ela dá um jeito de acabar com as coisas que a gente tem, né? Então esse é o motivo que nós estamos passando a resina e também porque fica mais bonito. Claro, é óbvio, né? E aí assim, gente, eu sei que vai ter dúvidas aí, muitas pessoas assistem o vídeo e tem dúvidas. Por que que eu não passei e não estou passando verniz? Realmente, eu queria verniz. Quando a gente colocou esses tijolinhos aqui, a primeira coisa que eu pensei, vamos envernizar depois, mais tarde, vai ficar muito lindo. E eu tinha em mente isso. Até ontem, quando meu marido foi na loja comprar o suposto verniz, né? Ele chegou e explicou. Daí o rapaz perguntou pra que que tu queres? Daí ele disse, não, eu quero passar uma camada pra proteger os tijolinhos, né? Da umidade. E daí o vendedor prontamente disse pra nós que não. É por isso que eu gosto daquela loja. Eles nos orientam muito naquilo que a gente vai colocar aqui. Por mais que o nosso sítio é super simples, mas eles são, vá, muito bom. Um atendimento assim. Ele disse que o verniz descasca o tijolinho. Com o tempo, não sei se é umidade, eu acho que meu marido nem perguntou o que que acontece. Que o verniz no tijolinho acaba descascando. Então, como não é isso que a gente queria, a gente queria uma selagem mesmo, né? Pra proteger tudo que a gente faz, a gente quer pra sempre, né? Que não venha estragar logo. E daí ele sugeriu pra nós a base, uma base acrílica, a base de água. É um, eu tô com ele aqui, eu acho que vai dar pra perceber no pote, é um leite. Quando eu abri a lata, eu levei um choque. Eu disse, mas que a luz aqui é um leite. Daí ele disse, não, o rapaz não me garantiu que na parede ele fica bem selado e vira um, e traz um brilho e protege, né? E aí eu comecei a pintar chocada. Até fiquei braba com ele. Eu disse, meu Deus, pai, isso aqui não aparece nada. Primeira demão, né? Meu Deus, isso aqui não aparece nada, a mesma coisa que não tem nada aqui no tijolo. Então ele disse, não mãe, tem que passar três demão. Mãe fala, porque é o nosso dia a dia, né? Não, Vone, tem que passar três demão, que aí vai aparecer o brilho, vai trazer mais brilho e mais proteção. Aí vem a proteção mesmo e o brilho. E aí tô, tô na segunda aqui, segunda demão, e já tá dando uma baita diferença e a terceira vai trazer mais ainda a diferença. Mas o mais importante é a proteção, que é o que eu quero. Então é uma base acrílica, a base de água, o bom disso que não agride as mãos, é fácil a limpeza do pincel, né? Ela dura e dá brilho e permeabiliza a superfície e protege da chuva e do mofo. Que o meu problema era o mofo, sabe? Eu, sabe quando você sofre pra fazer as coisas e aí vê o tempo, as interpérias do tempo, regredindo a vida da gente. No caso aqui eu falo porque, olha aqui também, porque eu lavo, porque eu tinha uma flor aqui, então sempre caia um pouquinho de umidadezinha aqui, olha nesse cantinho então. Quando eu lavo o banheiro, escolhe água por aqui, né? Já sobe umidade e já fica feio. Então, aquilo que a gente queria que ficasse bonito, acaba ficando feio e vai se perdendo com tempo, né? Então, eu vou continuar aqui o meu serviço, já tô falando demais, mas antes eu ainda preciso mostrar minhas samambaias. A gente tirou dali tudo pra trabalhar lá primeiro, né? Tinha alguns pés lá pendurados e olha como elas estão lindas, lindas, lindas. Olha só, essa aqui é a amazonense, então. Essa amazonense, gente, pra quem tem essa samambaia em casa, já fica a dica aí. Ela é muito boa pra nossa saúde. Ela é medicinal também. Nosso pulmão, gente. Pulmão. Alerta, ó. Pulmão. A amazonense, mas ó, nada de ficar quebrando as folhas e fazendo chá e tomando aleatoriamente, gente, não é assim. É importante ir atrás das informações. Eu apenas tô dizendo que ela é medicinal. Não estou mandando ninguém cortar ela e comer ou tomar. Tudo tem um limite, tudo tem que se buscar informações, tá? Talvez um dia eu fale sobre elas também. Mas elas estão muito lindas. Eu tenho duas amazonense. Essa aqui pegou fungo. Já deixei ela aqui porque eu preciso cortar umas folhas e verificar. Pegou um pouquinho de fungo e eu acho que eu tenho que borrifar um pouco de... Eu tenho um produto guardado lá que uma hora dessa eu vou mostrar o que que é, como é que eu faço fungicida pra passar nas folhas. Mas elas estão lindas. Eu molho de três em três dias. Coloquei pra dentro pra proteger do vento. Então elas vieram assim, me deram muita resposta nesses passos sem vento. Eu tô aqui já fazendo porque eu não posso perder muito tempo. Tá uma ventania. Vai dar uma chuvarada hoje de noite ou amanhã. Não sei bem certo, mas vai chover muito pra nós aqui. E gente, eu tô passando assim, ó. Olha a situação ali. Assim ela fica. Eu fico trabalhando, ela fica mordendo meus pés e as minhas calças. E é bem assim o jeito, né? Como é que tá? Mas aqui, ó. Eu tô passando a primeira de mão dentro também, pra selar o cimento. Aí quando eu for fazer a higiene na limpeza da casa, eu vou passar pano aqui nos tijolinhos ou então a vassoura, o cimento não vai ficar esfarelando, né? E aí o tijolinho, depois eu vou passar mais uma de mão. Uma não, mais três de mão, né? E aí o cimento dentro eu não preciso passar mais de mão. Não sou obrigada a passar. O importante é a base do tijolinho, né? E uma coisa bem interessante. Qualquer tinta, a gente tem que passar quase sempre nesse sentido. Ah, Ivone, mas tá escorrendo nos lados. Mas eu tô cuidando aqui, ó. Eu vou passando de volta, ó. Sempre no sentido, assim. Tá? Pra não fazer risco e pra ficar bonito depois do final. Por mais que seja transparente, ela vai fazer risco. Ó a produção de ovos aí. Deixa o like, gente. Os galos começaram a cantar. Se inscrevam no canal. Fiquem sempre com a gente. E é? É ou não é? Kiara, é ou não é que precisa de like? Precisa, né? Ó a mordida. Ó os dentes. O tamanho dos dentes. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.